Bom dia pessoal, agora são 9h40, estou começando um pouco mais tarde hoje, porque teve várias news, começaram às 7h, às 8h15 na verdade, e o US Dollar mexeu muito, todos os US Dollars foram, o US Dollar ficou forte, aqui no dashboard vocês podem ver, e eu estou esperando agora, esperando alguma coisa acontecer, porque vai ter mais news ainda, vai ter news às 10h, às 11h, então não dá para entrar, enquanto tem todas essas news, eu já dei um tiro aqui, está voltando, já está vermelho, está tudo meio enrolado ainda, então eu vou esperar um pouquinho mais. Agora são 10h da manhã, o US está forte, as news foram boas, parece para o US, aqui o dashboard, todo verde, eu entrei aqui, uns trades com o US, e vamos ver o que vai acontecer. Como você pode ver aqui, eu coloco todos os US Dollars na mesma página, aí eu posso ver o que está acontecendo, todos eles estão fazendo a mesma coisa, o US Dollar está ganhando. Aqui os nossos trades aqui, só um que não está indo bem, é o dólar com o japonês, eu entrei no Basket Trade, e ainda eu entrei em 3 extra zonas aqui, Aussie com o US Dollar, Dólar com o Canadian, e New Zealand com o US Dollar. O que vai acontecer aí? US forte mesmo, só com os japoneses não, eu entrei no Basket Trade, mas deixa eu observar aqui o meu dashboard, então é, o US Dollar está realmente forte, a conta aqui cresceu um pouco, 1400 positivo, eu vou fechar isso aqui, porque tem mais new chegando, é melhor pegar 1500 na mão, do que negativo. Depois que eu vendi os trades aqui, detonou muito mais para baixo ainda, foi mesmo, e eu fiz 1500 dólares, mas podia ter feito mais de 2500. Aqui o dashboard, ele está, o US Dollar está indo muito mesmo, está ganhando até dos que estão positivos, do japonês e do canadense, e nem se fala dos negativos, que seria o Austrália, o Euro, o GBP, New Zealand, está ganhando muito, um dos maiores problemas aqui, dos news que tem, as nove, as nove e quinze, dez, em horários diferentes, e perto um do outro, por exemplo aqui, aconteceu em todos, mostramos aqui, esse GBP, ele, vamos dizer que você entra aqui, mais ou menos, está tudo certo, tudo certo, você faz nove, nove pips, e aí sobe 19 em você, se você entra no final, da linha aqui, final do buffet line, aqui você sobe, manda um 28 negativo em você, 27, 28, para depois aí dropar mesmo, e todos fizeram a mesma coisa, olha aqui, subiu aqui no Austrália, New Zealand, mesma coisa, canadense, desceu e depois subiu, por isso que as news atrapalham um pouco, quando tem uma, uma por hora, uma notícia forte por hora, eu vou encerrar aqui o vídeo, são onze e doze, o US dollar não está tão forte, já diminuiu bastante, eu já fiz mil e quinhentos dólares, eu vou encerrar o vídeo de hoje, muito obrigado então, amanhã até mais.